A lembrança daquele dia de terror ainda está viva na memória de Max Lay. Ainda gritei com os alunos, ainda segura a gente, a gente vai morrer, a gente vai bater. Enfim, gritei umas quatro vezes. Aí tem até relatos dos alunos que ouviram eu gritar, que estavam dormindo, acordou, se seguraram. Mas, infelizmente, a gente perdeu o companheiro. Era ele quem dirigia o ônibus com estudantes e trabalhadores de Damolândia, que vinha para Goiânia na manhã da última segunda-feira. 17 pessoas se feriram com a batida neste trecho em obras na Geosear 80. Uma delas não resistiu. Adonias Fernandes, de 40 anos, era amigo de Max Lay. Ele ia comigo todo dia para Goiânia. Sou de dentro da casa da mãe dele. A gente sempre está junto. Então, emocionalmente, eu estou muito abalado. Fiquei abraçado com ele o tempo todo, tentando conversar com ele. E ele não me respondeu, em momento algum. Mas, se mexendo, olhando, abriu o olho, mas não falou nada. O que você lembra de ter acontecido ali naquela hora? Pavor, né? Porque muita gente estava cortada, né? Outros sentindo dor que quebrou perna. E os que estavam melhor foi ajudando a gente a socorrer os outros. E logo saiu alguns e foi ligar para o socorro. O teste do bafômetro apontou 0,22 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Ou seja, pela lei, Max Lay não poderia estar dirigindo. Ele chegou a ser preso, mas foi liberado após audiência de custódia. E agora vai responder por homicídio doloso e lesão corporal leve. Mas o motorista se defende e diz que estava absolutamente sóbrio. Você, na noite ou no dia anterior, bebeu até que horas? E que quantidade você se lembra? Até antes das sete da noite. Às seis horas, seis e pouco. Até umas, acho que uma caixinha e poucas latinhas de cerveja. Só a cerveja? Só a cerveja. Aí estava eu, meu cunhado e o outro cunhado. A gente éramos três com as esposas. Então, eu vim embora tranquilo, dormi bem a noite toda. Não chegou a ficar embriagado, por exemplo? Não, não. Então, acho que a questão, por ter dado esse teor alcoólico no sangue, é por questão de eu não ter jantado e nem tomado café no outro dia. Até então que eu não fui forçado a fazer o teste. O policial me perguntou se eu faria. Eu estava tão tranquilo que aceitei. Senão, eu podia ter omitido, podia ter fugido do local, que eu não fui o último a sair de lá. Enquanto não tirou todas as vítimas lá, eu não saí do local. Max Leia é motorista da prefeitura de Damolândia há 18 anos. Às seis, ele faz esse trajeto entre o município e Goiânia e diz que nunca sequer foi multado. Ele conta que passou pelo local no sábado e a pista estava liberada. Para ele, o acidente foi provocado por falta de sinalização. Por ser uma decida, eu acho assim, para sinalizar uma obra daquele tamanho, um exemplo, teria que ter sido uma sinalização mais, pelo menos noturna, com iluminação, né? E lá só tinha tambores, mas por ter tido um acidente antes, o carro bateu, tirou os tambores do meio da pista. E tinha uma carreta parada na lateral, que eu imagino que tampou os outros tambores, que eu não vi nenhum. A pista onde eu passei não tinha nada. E lá, há mais de, acho que, 20 dias, sempre tinha cone, porque lá na Baixada, onde eles iam arrumar, tinha os cones sinalizando que a pista estava com problema. Mas bem no acostamento, é um pouquinho dos barrancadinhos que tinha lá. A pista estava normal. Então, que passando carreta e o trânsito normal. Enquanto nós fazíamos a entrevista com o Max Leigh, quem chegou aqui na casa dele foi o Alex. O Alex é irmão do Adonias, que infelizmente perdeu a vida no acidente. E ele também é motorista da Prefeitura de Damolândia e também faz esse trajeto Damolândia à Goiânia. Inclusive, é ele quem reveza as viagens com o Max Leigh. E o Alex topou da entrevista para a gente, para falar sobre tudo o que aconteceu. Alex, é claro que é um momento muito difícil para a família, para você perder o seu irmão. Mas como é que vocês estão enxergando tudo isso que aconteceu? A gente enxerga, assim, como uma verdadeira tragédia. Infelizmente, a gente vê a falha, né? Muita falha de sinalização. Porque a gente faz esse trajeto e já tem há cinco anos. E a gente, cada dia que passa nessa estrada, é uma estrada diferente. E eu estou aqui mais hoje para me falar do Max Leigh. Ele é meu cunhado. Ele é um companheiro. Meu amigo. Infelizmente, Deus escolhe as pessoas para estar nessas tragédias, infelizmente. Perdi um irmão, como se diz. E hoje, eu fico, assim, com dó do Max Leigh, né? Que está com um trauma muito grande. Ele nunca teve problema de trânsito, ele nunca teve problemas... Assim, a gente nunca teve problemas, né? Porque eu sou companheiro dele, a gente reveza nesse carro aí. A gente nunca teve problemas de trânsito. A gente nunca teve problemas com pessoas, com alunos, que a gente transporta. Se ele não tivesse condições de dirigir, se ele acordasse e achasse que ele ainda estava embriagado, ele não assumiria a direção? Nunca. Nunca ele fazia isso. Porque teve... Eu não vou mentir aqui na entrevista para vocês, não. Já teve momentos de farra nossa aí, assim, bem mais atrás. A gente até conversava, ó, se amanhã eu não der conta disso, eu te ligo. Não pode me ligar que eu vou. Então, essa... Já aconteceu isso, por exemplo, de um, às vezes, beber até mais tarde, num domingo, num fim de semana, aí ligava para o outro para ir? Sim, ligava, só que nunca aconteceu de, assim, eu precisar de ir para ele ou ele precisar de mim. Então, a gente era... Já falaram sobre isso? A gente era até, assim, tão responsável que chegava na hora certa de parar, a gente parava. Portanto, que domingo a gente parou, porque nem sete horas da noite não era. Para quem não me conhece, aí, que está me julgando, eu não estava bêbado. Eu tenho a certeza que esse teste que eu fiz e não... Esse teor que deu não me influenciou em nada, não. Para a família, eu já até falei com eles, falei com a mãe do Adonias, estive lá, muito difícil essa hora que eu fui lá. Vou só dizer para eles que eu acho que eu não tenho culpa do que aconteceu. Mas, só Deus para dar o conforto a eles, porque a perda de um ente da família não é... Sim, a gente não apaga da memória da noite para o dia, né?